Eu tirei o dia para olhar as flores, ali é um botão de rosa que já abriu, ou vai abrir? Parece que já abriu, ah, já teve suas flores, a rosa, agora são essas, gente, olha que coisa mais linda, olha que preciosidade essa flor, uau, glória a Deus, uau, meu Deus, que coisa linda, as flores da Inglaterra, tudo lindo, olha só, você abriu a janela de manhã, abriu a casa, e esse universo de flores, né, lindo, a minha princesa ali apreciando, essa daí eu não sei quem é que gosta mais de flor, se é eu ou se é ela, eu acho que é ela, né, porque é ela que me traz para eu ver, que coisa mais linda, gente, graças a Deus, olha que parede grande, cheia de pinheiro, olha gente, a entrada dessa casa também, olha o portãozinho como é pequenininho, olha, olha lá dentro do jardim, que coisa mais linda, ninguém vê, só passa, os donos passam abaixadinhos assim, eles não cortam um galinho da flor, é a coisa mais linda, mais linda mesmo, linda demais, glórias a Deus, a dona está de lá olhando, glórias a Deus eterno, aleluia, meu Jesus, olha, e essa está tão cheirosa, glórias a Deus, que linda, dê um tchau para ela, você me acha como, dê um tchau para a dona da casa, né, porque ela estava de lá de cima me olhando, eu filmando a casa dela, né, sem permissão, na verdade eu estava filmando a casa não, gente, eu estava filmando as flores, muitas flores, olha aí o muro da casa como é, olha, a casa que eu filmei lá dentro do jardim, viu, coisa mais linda, gente, fica nessa rua aqui do parque, ufa, é lindo demais, meu filho, não tem quem aguente não, dá vontade de não sair nem daqui, só olhando essas flores, meu Deus, que coisa mais linda, gente, espetáculo, aqui na Inglaterra eu achei uma planta que representa o Brasil, olha, gente, é uma planta só e ela fica amarela e verde, verde e amarela, é a cor do nosso Brasil, né, meu povo, olha só que coisa linda, da Inglaterra para o Brasil, vamos que vamos, este vídeo eu quero homenagear a minha amiga Helena Cactus, olha Helena Cactus, minha amada, ela, ela, por que Helena Cactus? Porque ela mostra muitos cactos, ela ama a natureza, ela é uma fiel amiga, vão vocês lá visitar o canal de Helena Cactus, ela é maravilhosa, meu povo, e eu dedico essas flores da Inglaterra para você, minha amada, olha aqui, Helena, com todo amor, com todos carinho, com muito carinho, as flores da Inglaterra para você, minha amada, esse país lindo e maravilhoso, quero te dizer, minha amada, que você também, como todas as nossas amigas que eu estou homenageando, que eu estou muito feliz por essa oportunidade de poder dizer a você, muito obrigada, Helena, vem aqui, olha, o tapete lindo para você pisar verde e branco, o verde representa a esperança e o branco representa a paz, e é isso que eu desejo para você, minha amada, muita paz, muita felicidade, e o dizer é esse, andando, né, que cansada, Helena, andando, viajando e homenageando as minhas amigas, e dessa vez é você, Helena Cactus, muito obrigada pela linda homenagem que você fez para mim, junto com todas as colegas, e eu chego lá, quem sabe a próxima será você, né, então não desista, vamos esperar a sua vez, tá bom, meus amores, um beijo, muitos beijos para vocês, beijo, Helena, beijo, muito obrigado pela sua amizade, Helena, aí, olha, Helena, vê aí, que lindo, que muro lindo de verde, todo verde, com suas flores, com suas belezas, diretamente da Inglaterra, até outro dia, minha amada, até mais tarde, até logo, como dizem os espanholos, está bastante nublado, meu povo, mas se eu for esperar ter sol, para homenagear as minhas amigas, eu não vou poder gravar vídeo, porque é muito nublado aqui, nós estamos na primavera, tem muitas flores, mais, mas não tem sol, mas tem o amor de Deus sobre as nossas vidas, ok, minha amada, tchau, mais uma vez.